Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog hoje com as comprinhas da semana. Claro, tem coisa que dura mais tempo, mas eu vou mostrar a compra dessa semana. Aqui tem filé de pescada branca, tofu, pra quem não conhece, é queijo de soja. Meu pai come bastante, a gente também come bastante, né produção? Manteiga e margarina, presunto, a gente deixa comprado, porque às vezes quer comer alguma coisa, um misto, alguma coisa. Ricota fresca, queijo branco, é queijo frescal. Frescona. Esse é bom pra comer de manhã. Jabuticaba, morango, eu gosto bastante de morango. Cebola, cenoura e batata, toda semana tem. Esse pão, de novo, eu gosto bastante desse pão, porque é fofinho, acho que já falei mil vezes. Esse aqui é tipo um temperinho japonês que faz um cozido, que meu pai gosta. Daí coloca nabo, inhame e, o que mais? Cenoura. É um cozido japonês. Rondache, é um temperinho de peixe. Isso aqui que eu coloco no Cuscuz Paulista. Tem aqui no canal já a receita do Cuscuz, é uma delícia. E muita gente, eu lembro que na época, mandou direct perguntando o que que era rondache. É esse temperinho aqui, a base de peixe. Chá verde, eu gosto de tomar chá verde. Isso aqui é uma boa opção pra quando você tá com pressa, vem sachê mesmo, não é ervinha e tem que ficar tirando depois. É o sachê, mais prático. Aqui do lado tem, ó, mamão formosa, manga palmer, melão e bananas. Banana nanica, ali tem banana nanica mais verde e aqui, é, maçã, banana maçã. Esponja pra louça, chuchu, batata doce, um abacaxi descascado, adoro essa fruta, nespera, inhame, um quilo de açúcar. Açúcar dificilmente a gente compra, dura meses, porque a gente nunca faz doce nem nada, mas quando vem visita, toma café com açúcar. Leite, leite, suco de laranja, açúcar a gente deixa comprado também, porque quando vem gente aqui não toma refrigerante, porque a gente só compra refrigerante zero. Creme de leite, eita, vai sair receitinha, produção? Você vai fazer. Eu? Leite moça, creme de leite em lata, que é isso? Chiclete sem açúcar. Esse é pra tia? Ô, tia! Pra tia Claudete, a tia do copo. É, já tem o copo, agora tinha que ter a cerveja. Duas cervejinhas. Isso aqui é o quê? Ovo de codorna em conserva. É pra quem? Pra mim. Pra esse queijo. Ué, você não gosta de ovo de codorna? Em conserva eu nunca comi. Acho que é o que vende por aí. Vamos ver. Biscoito de polvilho, dois. Fermento. Ó, a produção vai fazer pão. Vai fazer aqui pro canal? Talvez. Talvez não. Se você não fizer eu cozinhar, eu vou fazer você cozinhar também. colorau, água e sal, uma maisena, grano. Ah, eu vou fazer brigadeiro. Nossa, o meu brigadeiro é o melhor do mundo, né produção? Não sei se você diz. Batata palha extra fina. Eu gosto dessa extra fina. Aqui tem passapita, zero açúcar. Clube social integral. Produção que gosta. Eu não gosto de clube social. Cornflakes, pra quem não sabe, é sucrilhos, só que sem açúcar. Dois pacotes desse. Figo. Eu amo Figo. Blueberry. Isso aqui é bom pra bater com iogurte. Produção quando faz vitamina de manhã com banana. É o que? Banana, maçã, isso que você põe? Não, só banana, isso e leite. Banana, blueberry e leite. Olha os nossos docinhos. É um pra cada. O Sensação é meu, o Snickers é dele. Só tem isso de doce pra gente. Mas se fizer granulado... Brigadeiro. Se fizer brigadeiro. Coquinha. E guardanapo. Tem coisa aí, gelatina. Gelatina. Eu gosto de fazer gelatina zero açúcar, que daí meu pai também pode comer. Ó, tem de abacaxi, uva, morango. Já pedimos o almoço. Daqui a pouco eu volto mostrando o almoço. Iogurte. Ah, eu não mostrei. Requeijão, leite e iogurte. Desnatado. Nossa, ó. O fogão tá mexendo, saindo do lugar. Aí tá tudo sujo. Tem que limpar. Uai, mas... Você que fez isso. Eu não. O fogão era pra tá mais pra cá. Você que mexeu. Você que tá cozinhando aí? Não. Só? Só. E a Kitty? Morde, papai, Kitty. Comida chegou, vou fazer meu prato. Colocar arroz. Polenta mole, que acho que a maioria conhece como angu. Será que é a mesma coisa? Angu? É, né? Polenta mole e angu. Acho que sim. Rabada com batata cozida e agrião. Gente, vocês gostam de rabada? Eu sei que bastante gente tem nervoso de comer rabada, mas eu amo rabada. E aqui, não despejei, torresmo por uruca. Quando tem comida forte assim, eu gosto sempre de colocar uma banana. Não sei porquê, fica mais agridoce. Deixar cortadinho. A banana eu divido com produção e vou colocar salada também. Eu que fiz a salada em produção. Nossa! Você anda muito engraçadinho. Acho que eu vou colocar o... É melhor, hein? Aqui no vlog também. Não, deixa eu falar. Gente, coloca aqui nos comentários. Vocês querem produção falando no vídeo? Ou... Agora eu vou comer. Esse restaurante é mineiro. De vez em quando a gente pede comida lá. Eu gosto bastante. Hum, muito bom. Isso aqui chamando. Noop empurra. Aqui te vai mostrar a cadeira. Aí a cadeira. Agora o vô senta. O café da manhã do vô é mamão, pão francês, ovo, café com leite, pão com requeijão. Depois que cada um ganhou seu pedacinho de pão, ó, ficam quietinho. Snoop pediu pra subir. A suqui também fica na cadeira. Aí meu pai consegue comer o pão dele. Já comeu ovo, mamão, agora vai comer o resto do pão. Mas a Kitty fica sempre pedindo ainda. Por isso que ela gosta de ficar no chão. Ela é a que mais pede, né, pai? Mas ela não faz barulho. É, não faz barulho. Mas ela fica pulando na cadeira do pai. Ah, não. Mif, você vai ficar aqui com o papai? Não vai tomar café com a mamãe? Não? Tá gravando a Mif? Que bonitinha. Né, Mif? Senta aí, senta. Senta. Ah, patinha. Depois você vai lá pegar pão? É, depois, né? Depois. Gente, ela gosta de ficar aqui. Enquanto produção não vai pra lá, ela não vai também. Gente, lembra? Acho que no vídeo anterior ou no outro, eu falei que tava esperando chegar a xícara da minha prima Thaís. Olha que bonitinha. Ela tem chinchila e algum outro tipo de roedor que eu esqueci. Aí eu achei essa xícara, eu achei muito fofo. Tem tampinha também de cerâmica. A colherzinha. Olha que bonitinho. Só pra mostrar pra vocês. E pra quem gostou, eu comprei no site do AliExpress. E tem bastante gente que pede pra gente deixar o link também. Então, quando eu conseguir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos produtos lá no site do AliExpress. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. Isso tá me incentivando bastante a continuar gravando o vlog. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.